Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, está começando mais um programa TVI News para você, direto da TVI, você pode acompanhar pelo canal 24.2 da sua TV a cabo, também pode acompanhar pelo YouTube TVI Oficial, também pode acompanhar pelo Facebook TVI Live, TVI Play Live. O programa de hoje tem muitas notícias, atualidades, você vai ficar por dentro das leis, vai ficar por dentro de um assunto muito polêmico, que é o feminicídio que tem assolado as famílias, tem assolado as mulheres. Nós vamos conversar com a doutora Kali, que ela é advogada e também vai atualizar a gente sobre os direitos que as mulheres têm a respeito disso, sobre como se prevenir e muito mais. Nós vamos falar também hoje do SEBRAE, que está abrindo novos cursos, nós temos novidades hoje. Nós temos também hoje a inauguração do quadro com a jornalista Vitória e muito mais. Nós vamos começar com a previsão do tempo das principais cidades da região. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 25 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 41%. Tempo chuvoso em Ilhéus. Para Itabuna, temperatura máxima 24 graus, temperatura mínima 17 graus, probabilidade de chuva 41%. Para Buerarema, temperatura máxima 24 graus, mínima 17 graus, probabilidade de chuva 24%. O tempo em Itacaré, temperatura máxima 24 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 42%. Chove em Itacaré e em Buerarema o tempo está encoberto. Para Itajuípe, temperatura máxima 24 graus, mínima 17 graus, tempo chuvoso em Itajuípe, probabilidade de chuva 37%. Em Ipicaraí, temperatura máxima 24 graus, mínima 16 graus, probabilidade de chuva 40%. Chove em Ipicaraí também. E em Canavieiras, temperatura máxima 26 graus, mínima 18%, probabilidade de chuva 33%. Também chove por lá em Canavieiras. Temperatura em Salvador, máxima 26 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 30%. Tempo chuvoso em Salvador, Porto Seguro, temperatura máxima 25 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 40% ou 4%, perdão. O tempo parcialmente nublado. E em Vitória da Conquista, temperatura máxima 19 graus, mínima 13 graus, probabilidade de chuva 13%. O tempo encoberto também. Olha, nas notícias locais, nesta quarta-feira, durante uma operação policial, um homem foi morto. A ação policial impediu o plano de um sequestro de um comerciante na cidade de Itajuípe e o suspeito foi morto. Ele foi identificado como Luiz Gabriel de Jesus Santos, de 23 anos. Ele nasceu em Itabuna. O Luiz foi baleado em um confronto com a polícia militar, tá? No caso, ele chegou a ser levado para o hospital de base, mas não resistiu. O outro suspeito ainda não foi identificado e foi ferido, né, no mesmo local. E também foi encaminhado para o hospital em estado grave, tá? Então, de acordo com a polícia militar, foram presos o motorista do grupo, né, e um quarto homem, que é apontado como informante da rotina do empresário. Eles circulavam com o gol branco e levantaram suspeita no bairro Santa Rita, né? Quando eles foram abordados pela polícia, pelo 15º Batalhão de Polícia Militar, em frente à casa do alvo do plano e o comandante do batalhão, né, que é o nosso querido amigo, Tenente Coronel Robson Farias. A gente vê a apreensão também de lacres ali, tipo de abraçadeiras, que eles usavam como uma espécie de algemas, né, para fazer esse delito, esse sequestro. Mas a polícia interviu e não teve esse sequestro, graças a Deus. No Itapedro, teve coleta de material reciclável. A ação foi da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Reciclagem de Itabuna, a ACRRI, por meio do projeto Recicla Itabuna, tá? Proporcionou uma coleta expressiva de material reciclável durante os quatro dias de festa na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso. Entre os dias 29 de junho e 2 de julho, durante o evento, né, reuniu uma área de 100 mil pessoas por noite, cerca de 50 catadores e catadoras, né, munidos de equipamentos de proteção individual, o EPI, e para a coleta, eles recolheram 6.400 quilos de material reciclável. Muita coisa, né? Foram 1.409 quilos de garrafa pet, 1.400 quilos de latinha de alumínio, 1.500 quilos de papelão e 2.010 quilos de plástico. A quantidade superou a expectativa dos catadores, né, com a coleta de 5.000 quilos, né? Então, foi um trabalho aí de reciclagem feito por essa equipe, né, estão de parabéns. A Operação Força Total da Polícia Militar da Bahia apreendeu 14 armas de fogo e realizou 22 prisões em flagrante e conduziu 53 pessoas à delegacia na décima edição dessa operação, tá? E aconteceu em todo o estado da Bahia, desde as primeiras horas de terça-feira, né? Durante essa operação, que finalizou em 22 horas da noite, né, a PM abordou 46.000 pessoas, 749 e 26.460 veículos, tá? São 12.538 carros e 13.922 motos. Como resultado das ações ostensivas, a tropa recuperou 12 veículos com restrição de furto ou roubo e apreendeu 160 veículos e autuou 940 automóveis, né? Então, ao longo do dia, os policiais militares tiveram diversas unidades e apreenderam drogas em 17 ocorrências e cumpriram 7 mandatos de prisão. Além da apreensão de 4 adolescentes envolvidos em atos infracionais e o registro de 13 termos circunstanciados de ocorrência TCO, né? Crimes considerados de menor potencial ofensivo, tá? O efetivo atuou a pé, em cavalos, bicicletas, bases móveis, aeronaves e posto de abordagem. E hoje vamos iniciar o programa com a entrevistada, né? Ela é advogada, a doutora Kali, Priscila Kaliani Nascimento, né? Ela é advogada, ela é especialista em prática previdenciária e trabalhista. Ela é membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo de Mulheres do Brasil, do núcleo de Itabuna. Bom dia, doutora Kali. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho, doutora, sobre o feminicídio, né? Que é um crime que tem acontecido muito aqui na Bahia, tem acontecido muito aqui em Itabuna. A gente tem registros, né? Sim. De feminicídio em Ilhéus também tem ocorrido. Pra quem tá assistindo em casa e quer entender mais sobre esse assunto, explica pra gente, né? Quais os tipos de feminicídio pra que as pessoas possam entender? Sim. Então, o feminicídio, ele pode se desdobrar de várias formas. Nós temos o feminicídio íntimo e familiar, que comumente é o mais praticado, que é aquele no qual, onde é praticado principalmente por um ex-companheiro. Esse ex-companheiro, ele é insatisfeito com o fim do relacionamento e se achando ser o dono daquela mulher, ele decide por livre, espontânea vontade, ceifar a vida daquela mulher. Então, esse é o comumente praticado. Mas, existem outros tipos também de feminicídio, que é o feminicídio praticado também. Feminicídio racial, em decorrência da condição de gênero, né? E esse feminicídio, ele já vem há muito tempo, né? Implantar, assim, existente no nosso país, que é simplesmente voltado a uma cultura misógina, uma cultura de ódio. Onde a mulher, ela simplesmente perde a vida pelo simples fato dela ser mulher. Então, sabe sorro, né, Carla? Pois é. Infelizmente, né, são resquícios ainda de uma sociedade machista e patriarcal. Mas, enfim, tem o feminicídio racial, feminicídio em série e também o lesbicídio, que não é só o homem que ele pratica o ato contra a mulher, mas também o relacionamento de mulher com mulher. A mulher, ela pode ser vítima também de um ato, né, de ela ter sua vida ceifada pela sua companheira. Então, é doutrinariamente chamadas de lesbicídio. Sim, então, quem tá assistindo, pensava que feminicídio só era o crime do homem que matava a mulher, que fazia o homicídio da mulher. Mas não é. Qualquer relação. Então, o feminicídio, ele tá estendido em outras, também... Em outras relações, né? Desde que não seja aquela relação homem com mulher. Então, o relacionamento de mulher com mulher também, se vinha a ceifar em relação dessa situação, seja de um ambiente ali doméstico, ambiente doméstico familiar, ou simplesmente pelo fato dela ser mulher, vai se enquadrar também como crime de feminicídio. Ô, Cari, nós temos leis que favorecem a mulher, que defendem a mulher hoje, com relação a esse tipo de crime, assim, que assiste a mulher. Explica pra quem tá assistindo. Nós temos, sim. Nós temos a Lei Maria da Penha, né, é a nossa principal, assim, legislação, que veio no ano de 2006, a Lei 11.343. Ela foi um... 11.340, perdão. Ela foi um marco, né, assim, no que se fala em combate à violência contra a mulher. Por quê? Na lei, ela vem trazendo quais são as espécies de violência que a mulher sofre, porque o feminicídio já é o ápice da violência, né? Quando ali, a mulher já sofreu todos os outros tipos de violência. Pra o homem chegar, e vamos continuar aqui falando de homem, porque a prática mais comum é o ex-marido praticar o ato, né, de feminicídio. É o que mais acontece, que nós acompanhamos diariamente nos noticiários. Então, quando o homem, né, ele chega a ceifar a vida de uma mulher, ele já praticou diversos outros atos de violência. Já praticou uma violência psicológica, já praticou uma violência física, como os tapas, empurrões, enfim. E a Lei nº 11.340, ela vem justamente trazendo assim pra gente as classificações dos tipos de violência que a mulher sofre. Mas, além dessa lei, nós temos um grande marco, uma grande importância também, foi a criação da Lei do Feminicídio. Que, no ano de 2015, houve-se, né, essa necessidade. E foi, e justamente entrou em vigência a Lei do Feminicídio, que nada mais, nada menos, ela veio pra alterar o Código Penal, e incluir a prática de violência contra, de assassinato de mulheres, seja no âmbito familiar, ou seja, em razão da sua qualidade de ser mulher, como um crime de feminicídio. E a Eve trouxe, além de incluir com a pena mais gravosa, né, do crime de homicídio em si, ela veio também como um crime hediondo. Então, teve uma alteração no Código Penal, bem como na Lei de Crimes Hediondos, incluindo o feminicídio como uma prática hedionda. É verdade. Tem um, segundo os dados do Fórum Brasileiro, de Segurança Pública, no primeiro semestre do ano passado, em média, quatro mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil. No Distrito Federal, já foram oito assassinatos em 2023. Quase metade do registro no Distrito Federal durante todo o ano passado, né. E aqui em Itabuna, também tivemos casos recentes, e em Ilhéus também de feminicídio, né. Sim. Teve o caso da Luana Brito, né, que ela deixou duas filhas, né, ela foi assassinada pelo ex-companheiro, né. E, no caso, era uma mulher também que tinha uma vida, uma mulher independente, né, que ela tinha um salão, ela trabalhava, e a gente viu nos noticiários que foi muito triste, então essa vida foi ceifada. E muitas outras mulheres. Doutora, você que é entendida das leis, entendida desse processo, o que a mulher, quais são os sinais que ela deve fazer pra ela se prevenir, pra não acontecer, não chegar a esse ponto, né, do assassinato? Sim, é muito importante, né, a gente trazer dados aqui, principalmente quando nós paramos pra analisar que o Brasil, né, segundo o mapa da prova, ocupa a quinta posição no ranking mundial de feminicídios no nosso país inteiro. Então, a quinta posição é muito assustadora, muito alarmante. Então, a mulher, ela tem que ficar alerta, alerta a qualquer sinal de violência, porque, como eu já disse aqui, o feminicídio, ele é o ápice da agressão, é o ápice da violência. Mas, ele não começa, o agente, ele não vai já chegar de pronto e praticar o crime. Ele antes vai começar com aquelas condutas mais leves, supostamente mais leves, né, mas que causam danos pra mulher. Então, o primeiro ato de violência, seja uma violência psicológica, uma violência verbal, o fato do homem ele querer controlar a vida da mulher, não permitir que ela use determinadas vestimentas. Tem homens que chegam a controlar o batom, a cor do batom que a mulher utiliza. Isso é um ato de agressão, é um ato de violência. Então, ela tem que parar e ficar, identificar esses primeiros sinais e já começar ali a se defender do modo possível. Primeiro, se ela puder, ela terminar logo o relacionamento, cortar o mal pela raiz, porque o homem ele não vai. É a que tem muitas mulheres que ela pensa assim, ah, ele só está praticando isso por conta do álcool. Ah, ele só está praticando isso porque ele está com ciúmes. Leva, tenta justificar um ato de violência que ela está sofrendo, é um determinado fator ali restrito. Mas não é, a conduta dele não vai mudar. Isso é um fator mesmo de caráter do homem. E o que vai acontecer, ela vai estar cada vez mais se colocando em risco. Então, o primeiro passo é terminar o relacionamento, não permitir nenhuma prática de violência. Se ela, por alguma razão, decidir, né, continuar com aquele relacionamento e ela vier a continuar a sofrer violência, é denunciar, efetuar, entrar em contato com os meios de comunicação. Nós temos, inclusive, aqui na nossa região, diversas redes de apoio, de amparo a essa mulher que sofre violência. Temos o CRAM, temos o CRAS, temos a defensoria, temos a própria OAB, nós temos o comitê, né, eu enquanto membro do comitê de combate à violência contra a mulher, diariamente recebemos denúncias de mulheres vítimas de violência e nós fazemos justamente ali aquele acolhimento, acompanhamento, a delegacia da mulher também recebe diariamente. Então é isso, primeiro tentar sair daquele relacionamento abusivo, daquele relacionamento agressivo o mais rápido possível para evitar o feminicídio. Exatamente. Porque a maioria das mulheres nesse sentido, nessa condição, elas sempre perdoam, sempre acontece aquele apelo emocional. Às vezes o agressor, né, chega e aí eles conversam e depois ela volta de novo a sofrer esse tipo de de pressão psicológica até chegar a esse ponto. Então, assim, às vezes os comitês, às vezes esses órgãos, às vezes não conseguem mudar o pensamento. Então, essa é uma atitude da mulher, atitude de mudança, de querer dar um baixa nesse relacionamento e procurar ser assistida. Hoje nós temos a DEAN, que é a delegacia da mulher, ter coragem de dar uma queixa, ter coragem de pedir uma proteção, não é isso? Com respeito. Não, exatamente, depende do primeiro passo dela, né, porque tem muitas mulheres que elas, a maioria das mulheres que sofrem violência, que sofrem violência, elas vêm, assim, de uma dependência do homem, seja que é uma dependência financeira ou até mesmo uma dependência emocional. Então, elas param, às vezes, para analisar e elas ficam com medo de terminar o relacionamento, o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Eu não sei, eu não trabalho, ele que mantém a casa, que mantém o lar, ela fica com medo por conta desses fatores e aí isso faz com que ela se fique ali naquele ambiente, naquele ambiente abusivo. Mas, justamente, a importância dessas redes de proteção é justamente para mostrar para ela que ela não está sozinha e que ela consegue, sim, romper esse ciclo de violência e seguir com a vida dela normalmente. Você pode ver que essa mulher que morreu aqui recentemente na nossa cidade, a Luana, ela tinha uma vida financeira, podemos dizer, estável, né? Ela tinha ali o seu local de trabalho, um salão de beleza, mas ela estava ali seguindo a sua vida, porém, ela estava ali presa de certa forma, podemos dizer, a um relacionamento que já tinha findado, mas que continuava ali trazendo resquícios ainda. Então, tanto é que chegou nesse determinado momento em que ela acabou sendo vítima, infelizmente. Entrou para as estatísticas, né? As estatísticas, mas eu pensou. Muito triste. Carla, você participa do grupo Mulheres do Brasil, né? Quem combate esse tipo de violência e o grupo de vocês são mulheres, são advogadas, né? E tem mais pessoas para fortalecer e acolher esse tipo de mulher. A mulher que está sofrendo hoje esse tipo de agressão que está sujeita a ser mais uma vítima, né? Mas ainda está viva, ainda está ali nesse processo ainda de ameaça, de relacionamento abusivo, de relacionamento narcisista. Como encontrar o grupo de mulheres para ter alguma orientação? Então, nós temos a nossa rede social que geralmente é o mais procurado para efetuar justamente as denúncias e a procura por ajuda mesmo em si, que é o nosso Instagram, né? O Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Clitabuna. E tem o próprio perfil do grupo Mulheres do Brasil e geralmente nós somos procuradas por lá. Temos aqui ainda na busca de um local físico na nossa cidade, ainda não achamos um local físico no momento, mas as redes sociais em si ajudam muito nesse contato, principalmente, né? Que a mulher que ela está vivendo ali a violência, muitas das vezes ela não pode sair de casa, o marido, né? Ou o ex-companheiro, enfim, ele segue ela de alguma forma. Então, se descobrir que ela está indo em determinada instituição ou até mesmo na delegacia, pode acabar que ela tenha ali aquele seu desejo interrompido, né? E ele vem a praticar um ato de violência aí, chegando até o feminicídio contra ela. Então, as redes sociais ela tem ajudado muito nisso, porque a mulher consegue através de um clique, né? No seu celular efetuar ali a denúncia na maior segurança, lógico, com a sua identidade ali reservada e protegida. E quando a gente vê que está num ato mesmo ali de que a mulher está em iminência de ter sua vida aceifada, a gente dá um jeito de tirar ela da casa, coloca em um determinado abrigo. E aqui na nossa cidade nós temos as casas, né? De apoio, de abrigo, que geralmente as mulheres que estão ali no ápice de sofrer um crime de feminicídio, ela retirada desse ambiente ali doméstico e colocada justamente nessa casa de proteção. Que a gente não pode divulgar justamente o endereço por conta que é sigiloso para proteger mesmo a mulher e não perderia a sua eficácia, né? Claro, esse é um trabalho sigiloso até para o agressor não encontrar, né? Sim, exatamente. A vítima e até consumar o delírio, o crime em si. Doutora Kali, e também o machismo, né? No caso, ele contribui para isso, né? A gente sabe que as mulheres já conquistaram muita coisa até aqui, mas ainda tem a desigualdade salarial, ainda tem aquela questão do homem prevalecer, ainda temos muita luta, né? Para vencer, ainda temos um caminho longo para percorrer, né? Não é que eu seja feminista e que nem que eu seja favor às mulheres, não. Mas existe esse problema ainda na nossa sociedade, né? A mulher antigamente não tinha voz, hoje em dia ela já tem voz, hoje em dia ela já pode se pronunciar e também tem leis que favorecem. A doutora, ela mencionou, a lei Maria da Penha mencionou, a nova lei do feminicídio, então essas leis, elas já vêm melhorar a situação das mulheres, então ali já tem aonde a gente se proteger, onde procurar um advogado, né doutora? Exatamente. E está ali assistida, não é como algum tempo atrás em que isso não acabava em nada, né? E às vezes existe aquela questão da perseguição, como você falou, e a mulher tem até a dificuldade em procurar, né? a proteção, mas também não deve desistir, não deve desistir, né? Para poder preservar a sua vida, a vida dos seus filhos, muitas vezes, e a vida da família, né? Sobre o machismo, doutora, qual a sua análise, né? Contemporânea. Então, o machismo é um fator predominante para o crescimento dos índices de violência contra a mulher, né? Por quê? Porque o homem, nós na verdade vivemos de uma sociedade, viemos de uma sociedade patriarcal, onde o homem é o chefe da família, e a mulher só ficava em casa cuidando, né? Dos seus filhos e das atividades domésticas. Então, a partir do momento em que a mulher sentiu, assim, a necessidade de sair e buscar, né? Maiores, maiores, assim, buscar, né? Maiores satisfações pessoais e profissionais, e ela ingressou no mercado de trabalho, aí nós podemos identificar, de fato, a cultura machista que prevalece até hoje, porque o homem, ele quer ser o dono, ele demonstra-se que, na verdade, no interior dele, ele acredita ser o dono daquela mulher. Então, ele quer mandar exatamente no que ela deve fazer, no que ela faz, no que ela deve fazer, com quem ela deve conversar. Inclusive, a mulher que está sofrendo a violência, ali naquele exato momento, ela sofre até mesmo atos do homem em privar o contato dela com seus entes familiares. Isso que é mais, denota-se mais ainda a cultura machista e patriarcal em que nós vivemos. Então, em decorrência dessa sensação, desse sentimento que o homem tem de ser o dono dessa mulher, que ele justamente justifica aquelas condutas praticadas por ele de violência. E aí, é muito importante dizer que, por mais que existam essas leis de proteção, por mais que existam a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que vem trazendo a punição bem severa para o homem que praticar violência contra a mulher, que vem a praticar e vem ceifar a vida dessa mulher, é importante a gente mexer na base. É importante a gente tentar implantar políticas públicas voltadas para a educação. E a educação, aqui, quando eu digo, é a educação mesmo infantil. Começar desde pequeno, ensinar para as crianças que a mulher, ela não é um objeto. A mulher é uma pessoa. Então, quanto homem? E demonstrar, colocar na cabeça principalmente daqueles menininhos pequenos, que ele deve respeitar aquela mulher, ele deve tratá-la com o maior cuidado, com o maior carinho, com o amor. E que nenhum ato justifica aquela agressão que ele vier a praticar contra ela. Somente mexendo nessa educação mesmo inicial que vamos conseguir reduzir os altos índices de violência contra a mulher. porque, infelizmente, nós temos aí uma cultura do machismo ainda predominante no nosso país e que, por mais que venham leis severas, você vê que tem, quando a mulher afetou a denúncia, tem ali a medida protetiva a seu favor. Mas, em nenhum momento, essa medida protetiva ali faz com que o sujeito fique inibido de praticar atos de violência contra a mulher. Ele continua, pelo contrário, ele continua procurando ela, ele continua efetuando ameaças. Então, de certa forma, a lei tão severa não faz com que o sujeito se inibida de praticar os atos. Não, ele continua porque ele acredita que ele é o dono dela, ele acredita ser o proprietário dela. E ele pensa, se ela não vai ser minha, então ela não vai ser de mais ninguém. Então, isso aí é voltado devido a essa cultura machista e essa cultura patriarcal. Então, é preciso a gente mexer na base que é a educação justamente infantil, né? de começar a frequentar escolas, falar sobre, tentar implantar conscientização de combate à violência contra a mulher, falar sobre as violências, mostrar à criança, desde pequena, que aqueles atos que a pessoa, que a mulher está sofrendo é um ato, sim, de violência que precisa ser denunciado. E somente assim a gente vai conseguir reduzir. Muito importante, Kali, a sua fala. Doutora Kali, nós temos uma imagem aí, Rafa, para você colocar que a doutora Kali vai comentar dos números, né? De feminicídios, são assassinatos, né? Mulheres, né? No Brasil. Coloca aí, por favor, Rafa, a imagem que a doutora Kali vai comentar. Então, essa imagem, nós podemos ver que é a violência doméstica no Brasil no ano de 2022. Nós estamos em 2023, então, por isso que não temos um resultado, né? Completo. Então, estamos aí apurando os atos de violência, se bem que é importante dizer que em 2023 não ficou por trás disso aí, não. Por enquanto, é bem capaz de 2023 o índice ser bem maior, porque nós, quando paramos para assistir os noticiários diariamente, não tem nenhum dia que não passe um ato de feminicídio, um ato de violência contra a mulher. Então, aqui, no ano de 2022, fechou em 18,6 milhões de mulheres que foram agredidas, ou seja, dá 50.962 casos por dia. 50.962 casos, ou seja, 50.962 mulheres por dia são vítimas de violência. Um terço das mulheres, 33,4% com 16 anos ou mais sofreu violência, o índice superior à média global de 27%. E aqui eu volto a dizer, o mapa da violência ele traz o Brasil como o quinto lugar no ranking dentro de 84 nações. Se parar para analisar, é assustador, é muito assustador, porque o quinto lugar dentro de 84 nações é quase liderando o índice de violência contra a mulher. É muita morte. Nesse exato momento que nós estamos aqui sentadas conversando, falando a respeito, uma mulher está sendo vítima, uma mulher está tendo sua vida ceifada. Infelizmente, e aqui embaixo no final temos um dado ainda mais interessante que é identificando de quem são essas mulheres. Aqui vai mostrar... Pede para ele baixar. Rafa, baixa por favor para ela mostrar o dado de baixo. Nós temos aqui liderando o ranking as mulheres negras, ou seja, 65,6% das mulheres negras elas são alvos de violência. E justamente aqui nós temos o quê? Aquele caso de feminicídio racial, onde a mulher ela é vítima, ela sofre o feminicídio em decorrência simplesmente do fato dela ser mulher. E aqui o fato dela ser mulher e negra e a incentiva mais ainda com que o sujeito ele pratique essa cultura, essa prática de violência. E justamente em decorrência de uma cultura misógina e machista. É verdade. Aí seguimos, nós temos que apenas, apenas não, apenas 2,3% que são amarelas, mas 29% são mulheres brancas, 3% mulheres indígenas. E aqui nós vemos a questão das idades. 16 a 24 anos nós temos 30 a 3,3%. Se não me engano essa Luana, daqui de Tabuna que morreu, ela tinha 29 anos, né? Se não me engano ela tinha 29 anos. Era muito jovem. Então você vê que uma mulher... 29 anos a Luana. Então você para para analisar uma mulher empreendedora, uma mulher batalhadora, mãe de duas filhas pequenas, jovem, ela teve sua vida aceifada por uma conduta machista, praticada por um ex-companheiro que não admite o fim do relacionamento. Ele quer de qualquer forma que a mulher volte para ela ou então não vai ser de mais ninguém. Então, esses dados, eles apenas não demonstram, né? A situação alarmante em que vive o nosso país, até porque são dados nacionais, a situação alarmante que vive o nosso país e a necessidade de... Não basta. O quanto antes. Precisamos levantar, né? e começar a conscientizar toda a população. Porque nós falamos aqui que a mulher precisa dar o primeiro passo. Mas não é só a mulher. A sociedade também tem o seu papel. É preciso que a sociedade, ali, que presenciar qualquer ato de violência, ela denuncie. Não existe mais que a... Que o povo utilizava muito aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Verdade. Não se existe mais isso. É preciso, sim, metermos a colher e é preciso, sim, denunciarmos. Então, se presenciar ato de violência, você denuncie. Efetue o seu papel. Justamente quando você efetuar essa denúncia, nós vamos garantir que aquela mulher, ela vai ter, ali, uma assistência, uma ajuda, né? Um apoio e vamos tentar reduzir o índice de violência contra a mulher. Porque o sujeito, ele vai ser responsabilizado, ele vai procurando, ali, a autoridade policial, vai ser desenrolado, aí, um processo contra ele e ele pode acabar até mesmo sendo preso, né? É verdade, doutora Cáli. A respeito da denúncia que a senhora mencionou, às vezes, o vizinho ou a pessoa, ela é costumeiro de ouvir as brigas do casal, né? Então, quando acontece alguma coisa assim, não denuncia, já é costumeiro. Então, tem que quebrar esse tipo de cultura para que as pessoas denunciem, sim. Exatamente. E até porque a pessoa pode fazer uma denúncia anônima, não precisa se identificar. Se a pessoa estiver ali com medo, né? Ah, eu vou fazer a denúncia, aí depois você vê alguma retaliação, né? Ele sabe que eu moro aqui do lado. Mas, ele pode fazer a denúncia de forma online e até mesmo sem sair de casa e anônima. Tem o Disque 180, tem o Disque Atendimento à Mulher, que tem um site de atendimento à mulher, então, que ele pode efetuar essas denúncias e até mesmo as delegacias, que ele pode se deslocar. Mas, o que não pode acontecer é ele se calar, é ele presenciar ou escutar de alguma forma a mulher sofrendo ali uma violência e ele se calar. Porque, querendo ou não, ele está praticando também, né? O conivente com o ato de violência que está sendo praticado ali. Sim. Doutora Calle, a respeito de armamento, né? Legalização de armas, a senhora é contra ou a favor? E, como é que, além da prevenção, conscientização, existe alguma outra forma dessa mulher ela se defender? No caso, você está falando da legalização da arma, onde a mulher ela possa ter arma para poder se defender? Sim. Em relação à mulher, eu sou a favor. Porque, de certa forma, a arma, ela inibe com que o sujeito, né? Ele venha praticar determinada conduta. Porque a mulher que tem uma arma, ele vai pensar duas vezes. Porque se eu não... Se eu chegar lá e acreditar, a mulher vai atirar em mim, eu vou morrer. Não vai ficar... Não vai dar nada certo. Então, em relação às mulheres vítimas de violência, eu sou a favor. Agora, na população como um todo, eu não vejo assim como um fator necessário. Por quê? Pelo contrário, pode talvez até incentivar maiores práticas de violência. E nós precisamos, é o quê? Disseminar paz na nossa sociedade e não a prática de violência. Então, se for uma arma para justamente se proteger em decorrência de uma violência familiar e doméstica que a mulher vem sofrendo, ali tendo demonstrado, né? Que ela vem, de fato, sofrendo aquela violência, eu acredito que vale muito a pena. Porque o sujeito agora, ele vai pensar duas vezes se ele vai justamente chegar para tentar algum ato contra aquela mulher. Porque ele não vai querer... Na verdade, se parar para analisar, esses homens que praticam a violência contra a mulher, eles são completamente narcisistas. Verdade. Então, como é que o narcisista vai querer colocar a vida dele em risco? Então, ele vai pensar duas vezes, entendeu? Porque o narcisista, ele pensa que ele é um deus, né? Exato. Ele sempre é o bom. Ele é o top, né? Ele é o top. Então, ele jamais se coloca nessa posição. Exatamente. Inclusive, a gente já entrevistou psicólogos, psiquiatras e eles falaram a respeito do narcisismo, né? Então, é realmente um problema que acomete as pessoas não só homens, mas também mulheres e essa pessoa ela escraviza a outra psicologicamente, mentalmente, de uma tal maneira e enfim. Então, doutora, é uma questão mesmo preocupante. O que a senhora acha que podia ter como medida, né? Além da sociedade, a conscientização da sociedade a respeito desse tema como medida governamental para que isso fosse algo mais discutido, mais elevado a importância no Brasil? Então, exato como eu já falei aqui, a mais importante aqui seria mexer na base. Então, implantar políticas públicas voltadas à educação, né? A educação desde o seio infantil, desde colocando matérias escolares ou então abordando sobre o tema em todas as escolas do nosso país, certamente vai fazer com que reduza, né? Consideravelmente os índices de violência contra a mulher porque vamos criar crianças com outras mentalidades, com outros comportamentos. Então, no futuro, essas crianças, quando se tornarem homens e mulheres, as mulheres vão acabar tendo a certeza ali da sua conduta, do seu gênero e não aceitando nenhum tipo de violência contra ela praticada e os homens, eles vão respeitar, vão alinhar as mulheres com outros olhos. Então, a importância, de certa forma, do poder público voltar à implantação de políticas na educação seria essencial e eu diria até mais eficaz do que a implantação de penalidades gravosas. Porque nós já paramos para analisar diante de todo esse cenário, diante de todos os índices que anualmente é divulgado e, de certa forma, global, o Brasil estando na quinta posição do ranking mundial, que o fato de existir leis severas, inclusive trazendo crime de feminicídio como um crime hediondo, com punição severa, não está inibindo o sujeito de praticar, pelo contrário, nós vimos todos os dias nos noticiários casos de mulheres que teve sua vida ceifada pelo seu ex-companheiro. Então, é importante sim mexermos na base, mexermos aí na educação daquela criança que vai no futuro se tornar um homem ou uma mulher. Muito bom, doutora Kali. Nós falamos aqui com a doutora Kali hoje, advogada. Quero agradecer a sua presença, né? E você pode deixar suas considerações, pode mandar um recado para as mulheres que estão assistindo esse programa hoje. Fica à vontade, doutora. Deixar suas redes sociais. Imaginei, eu que agradeço o convite. É muito triste falar sobre o feminicídio, mas também é muito importante trazer aqui todas as informações necessárias e urgentes a respeito do tema. Por quê? É um mal que assola a nossa sociedade, o nosso país diariamente. E precisamos trazer, utilizar todos os meios possíveis para levar a conscientização da população, a conscientização de toda a sociedade sobre os males dessa prática. Os males da prática da violência contra a mulher como um todo, até mesmo chegar no ápice que é o feminicídio, ter a sua vida ceifada. Então você, eu quero agora voltar a minha fala aqui diretamente para a mulher que está em casa e fazer um apelo. Você que está em casa, nesse exato momento assistindo esse programa e você está sofrendo qualquer ato de violência e aqui eu digo seja uma violência física, uma violência psicológica, uma violência patrimonial onde o sujeito ele tenta de alguma forma controlar a sua vida financeira, controlar o modo que você se veste, saia urgentemente desse relacionamento pois você está diante de um relacionamento abusivo e que a situação não vai melhorar. Infelizmente, a situação só vai se agravar e você vai ter o risco de ter sua vida ceifada e entrar também para as estatísticas. Então você saia urgentemente desse relacionamento e efetue justamente uma denúncia. Já você que está na sua residência e você não é vítima de nenhum ato de violência contra a mulher mas você de alguma forma presencia uma mulher que está sofrendo um ato de violência, você também tem um dever para com a sociedade. Você precisa efetuar a denúncia porque somente assim com esse primeiro passo que vamos conseguir punir os infratores e proteger aquela mulher e evitar que ela entre também no índice de violência. Então você faça o seu papel e efetue a denúncia. Existem diversos canais você não vai estar sendo exposto pelo contrário você vai ter você vai poder efetuar a denúncia de forma anônima e segura sem risco nenhuma de retaliação. Então é isso quero deixar o meu apelo tanto para a vítima quanto para aquelas pessoas que estão ali presenciando atos de violência e se calam. Briga de marido e mulher se mete sim a colher. É muito importante. É verdade a mulher que está assistindo agora ela já vai estar ciente que ela tem como se proteger ela tem como sair desse relacionamento abusivo e construir uma nova história uma nova vida para ela. Então você que acompanha algum vizinho ou algum familiar que sofre esse problema e você vê pode denunciar antes que aconteça o pior. Doutora eu só vou fazer uma última pergunta que você mencionou sobre a violência financeira sobre a violência financeira como a mulher sabe que ela está sendo abusada nesse sentido. A mulher ela sofre a violência financeira a partir do momento em que ela sai vai para o mercado de trabalho efetua ali qualquer tipo de atividade profissional lícita e aí ela não tem o controle da sua conta das suas finanças como o próprio nome já diz violência financeira o sujeito ele simplesmente se apodera do seu cartão ou assim que ela recebe o seu salário ele pega aquele dinheiro fala que ele que tem que ficar no controle daquele dinheiro seja para pagar as contas da casa até porque quando vive num relacionamento as contas tem que ser divididas a partir do momento em que o sujeito ele toma posse de algo que é seu em decorrência do seu trabalho você está sofrendo uma violência financeira uma violência patrimonial também a violência patrimonial é similar à violência financeira onde o sujeito ele não deixa a mulher trabalhar ele fica ali no controle total das finanças e aí isso faz com que até mesmo a mulher ela se iniba de efetuar a denúncia porque se ela efetuar a denúncia ele vai ser preso e aí ela vai ter sua estabilidade financeira de certa forma quebrada porque ela não está no mercado de trabalho ela depende economicamente dele então por isso que muitas mulheres ela acaba sofrendo e continuando ali naquele ambiente abusivo então é um outro tipo de violência onde não há aqui a violência física a mulher não está sofrendo tapas em arranhões enfim mas ela também está tendo ali tendo a sua vida financeira ela ceifada reduzida por alguma razão então a violência financeira é quando a mulher fica impedida de ter autonomia do seu próprio dinheiro ela trabalha ela tem dependência financeira mas ali o companheiro ou o esposo ele tem ali ele toma ele sabe exatamente o dia que ela vai receber ele pega todo o seu salário e ele gasta para o seu bom prazer seja para pagar as contas de casa seja para gastar com outras necessidades mas ela não tem aquela liberdade ali de gerir aquele valor que ela está recebendo fruto do seu próprio trabalho tem muitas mulheres que não conhecem não sabem sobre isso agora você que está assistindo a gente já pode compartilhar com o maior número de mulheres possível para que todas estejam cientes se estão sofrendo algum tipo de abuso dessa forma ou não porque se a mulher trabalha não é doutora Carla ela tem o direito ela tem o direito de gastar o dinheiro dela de gastar o dinheiro dela de pagar as contas porque hoje em dia a gente tem que ajudar o companheiro também a pagar as contas dividir as contas da casa da família mas se ela trabalha ela também tem direito de usufruir de usufruir da forma que ela ela pode ir para o salão fazer o cabelo gastar com a unha enfim ela tem o direito ela trabalhou nada mais justo que ela gaste o dinheiro dela então a partir do momento em que o seu companheiro o seu aquela pessoa que convive com você ela tenta ela de alguma forma faz com que ela retenha essas suas finanças você está sofrendo a violência também e precisa de fato denunciar muito importante Cali a sua fala e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença você não deixou a sua rede social não deixa eu sacar ali então meu Instagram que geralmente é o que mais utilizo é o Priscilia Caliani é um pouco diferente meu nome é Priscilia se quiser soletar é né P-R-I-S-C-I-L-I-A Caliani com K-A-L-L-Y-N-A enfim a escrita a grafia é muito difícil Priscilia Caliani é né é nome de magistrada né é nome de mulher importante pois é é Priscilia Caliani meu Instagram geralmente é mais fácil de me achar é qualquer coisa que precisasse fazer alguma denúncia também porque eu sou membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher aqui né do Grupo de Mulheres do Brasil no Cleo Itabuna então pode ficar à vontade mandar mensagem lá geralmente eu não sou de responder na mesma da hora né por conta dos meus afazeres mas eu vou ter um tempinho pra parar pra responder e prestar toda a assistência devida Obrigado Cali quero agradecer a você mais uma vez olha vai ter o Forró Contábil é Rafa vai colocar as imagens do Forró Contábil que vai acontecer no dia 7 de julho às 20 horas tá e é promovido pelo Sindicota Sul Sindicato de Contadores e Técnicos de Contabilidade do Sul da Bahia né tem mais imagens aí Rafa que você pode ir colocando do Forró Contábil né tem as atrações aí Forró 4 Estações Banda Amor A2 Juliane Ramos e Lu Ramos né tem outra imagem isso e aí a banda e pra pessoa que quer participar do Forró o valor do ingresso é 80 reais tem aí também a imagem aí né é a fotografia aí dos organizadores que vão acontecer também palestras a respeito desse Forró Contábil e é isso aí esse evento que tá acontecendo recentemente que vai acontecer essa semana você acompanha e fica por dentro desse evento nós estamos aqui com o Michel Lima ele é gerente adjunto da Sebrae né e inclusive a Sebrae ela tá completando 51 anos e ele vai conversar aqui com a gente hoje bom dia Michel tudo bem? Bom dia é um prazer estar aqui com vocês Bom dia Michel as novidades que você traz pra gente hoje a respeito dos novos cursos né que estão acontecendo conta pra quem tá assistindo em casa Pronto a gente tá com uma programação especial agora pra esse mês de julho aonde a gente tá ofertando mais de mil vagas de capacitação né e dentro dessas vagas a grande parte elas são gratuitas e a gente já tem evento hoje acontecendo né hoje a gente vai estar com os contadores lá de Ilhéus eu tava vendo você anunciando aí o Forro Contábil a gente vai ter um evento com os contadores de Ilhéus junto com a Caixa Econômica Federal apresentando as linhas de crédito pra micro e pequenas empresas hoje também a gente vai ter o lançamento de uma programação especial que a gente vai ter lá no município de Ilhéus pra o segmento de moda amanhã a gente vai estar com os contadores aqui de Itabuna onde a gente vai ter um momento ali no Tarique Fontes né discutindo alguns temas relacionados ao direito tributário ao direito societário vamos estar também no fórum da mulher contabilista que vai acontecer lá no CESCenat também amanhã e amanhã a noite a gente tá trazendo aqui pra nossa região o primeiro encontro o encontro regional de panificação e confeitaria então a gente quer aproveitar esse momento também pra poder convidar os empresários de panificação né você que tem uma padaria você que trabalha com confeitaria a gente vai estar trazendo inclusive até empresários de outras regiões do estado ali no no Senai ali na estrada Itabuna e Ilhéus e a gente amanhã a partir das 18h30 a gente vai estar trazendo uma série de especialistas nessa área inclusive até no sábado a gente vai ter algumas capacitações técnicas voltadas pro segmento de panificação onde a gente tem as duas carretas lá do Senai então é um momento único pra você que é empresário do segmento de panificação você participar e na próxima semana a gente vai ter o lançamento da semana de inovação de Ilhéus onde a gente tem a parceria lá com a prefeitura municipal de Ilhéus a gente está convocando pro próximo dia 13 a gente está trazendo um grande especialista de renome nacional lá no teatro de Ilhéus a partir das 19h todos os empresários que querem inovar nos seus negócios então vai ser uma programação muito especial as vagas elas são gratuitas mas elas são limitadas então a gente faz essa convocação você que é empresário de Itabuna e de Ilhéus que você pode nos procurar gostaria de deixar aqui já o telefone de contato aqui para as inscrições a gente está fazendo as inscrições via WhatsApp no 739-9974-2262 739-9974-2262 ou no 739-9974-2263 739-9974-2263 quem quiser também pode acessar toda a nossa programação agora do mês de julho através do site do Simpla que é o www.simpla.com.br é só procurar lá Sebrae Ilhéus que vai ter tanto a programação lá de Ilhéus quanto a programação de Itabuna É verdade Michel mil vagas são muitas vagas né? Exatamente disponíveis então dá para atender aí a região toda Exatamente e a gente além de Itabuna e de Ilhéus a gente vai fazer eventos em outros municípios por exemplo no próximo dia 11 a gente vai estar em Uruçuca fazendo um workshop de inovação em Uruçuca a gente vai ter algumas participações no festival de chocolate na terceira semana agora de julho a gente vai ter também capacitação para o público de mini mercado então a gente está aí com diversos temas focados principalmente nessa área de gestão de pequenos negócios a gente está trazendo um especialista na área também de marketing digital onde a gente vai fazer um curso sobre como você ser um líder nesse mercado digital então está uma programação realmente bem recheada com diversos temas importantes para quem já tem um pequeno negócio ou para quem quer criar um pequeno negócio verdade esses cursos de capacitação promovidos pela SEBRAE são importantes para o crescimento do empreendedorismo na região para você que é empresário pequeno empresário ou médio empresário né e pode estar investindo aí os cursos o Michel falou que são gratuitos não é isso Michel e pode se inscrever através do número que ele mencionou pelo WhatsApp e pelo site também não pelo site também tem o site do Simpla né que é só você procurar lá SEBRAE LEOS no Simpla que você vai ter acesso a toda a nossa programação agora desse mês de julho e além disso né a gente tem também para aquelas pessoas que de repente não podem participar presencialmente a gente tem lá no nosso site né mais de 150 capacitações gratuitas que você pode fazer tanto pelo site quanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram então a gente está procurando é estar presente em todos os meios para que o empresário da micro e da pequena empresa né o micro empreendedor individual ou aquela pessoa que queira desenvolver um pequeno negócio aqui na região ele tenha as melhores condições para poder empreender muito bom porque o empresário ele não pode ficar na mesmice né Michel ele precisa inovar ele precisa aprender novas estratégias para a empresa dele crescer aí o SEBRAE ele proporciona isso né no caso esses custos eles vão ampliar o horizonte da pessoa para a pessoa saber que pode crescer né pode investir também ali nos funcionários não só a forma de liderar em tudo eles vão ali trabalhar para que isso aconteça né é muito importante né Michel exatamente né e nesses 51 anos né a gente aqui em Itabuna e Ilhéus no ano que vem a gente vai estar celebrando 40 anos de SEBRAE aqui na região e a gente vem né né desenvolvendo né junto com parceiros também né porque o SEBRAE sozinho ele não consegue atingir todos os municípios que a gente é tem que atender então a gente vem procurando né capitaneado aqui pela nossa gerente regional a Claudiana Figueiredo a gente vem a gente vem procurando desenvolver essas ações de capacitação ações de consultoria a gente hoje tem um programa onde a gente pode ir até a empresa né do empresário porque muitas vezes o empresário não tem tempo de vir até o SEBRAE então a gente vem procurando desenvolver né novas metodologias novas formas de atender para justamente dar essas melhores condições para a pessoa que queira empreender para a pessoa que queira crescer através de um pequeno negócio aqui na região possa estar gerando ocupação possa estar gerando renda possa estar trazendo desenvolvimento aqui para o nosso município para a nossa região Muito bom Michel repassa a agenda dos eventos que você disse que começa hoje acontece hoje o local tudo certinho para quem está assistindo acompanhar Hoje os eventos eles são em Lhéus né então às 16 horas a gente vai ter o lançamento né dessa programação da semana de inovação para o segmento específico de moda né a gente à noite a gente vai ter o evento para os contadores né junto com a Caixa Econômica Federal e amanhã a gente tem essa programação com os contadores aqui em Itabuna né para a parte mais da questão contábil a gente vai ter o evento ali no Tarique Fontes né a partir das 8 horas da manhã e as mulheres contadoras vão ter um evento especial lá no SES Senat e à noite a gente começa a programação para a planificação as pessoas que quiserem maiores detalhes sobre essa programação vão reforçar aqui o telefone o nosso WhatsApp é o 739-9974-2262 739-9974-2262 ou também pode acessar o Simpla www.simpla.com.br e procura lá Sebra e Léo que vê toda a nossa programação da região certinho o Sebrae completa 51 anos então tem muita coisa boa aí para você não é isso Michel? com certeza né e contem aí sempre com o apoio do Sebrae a gente agradece a TVI que vem sempre nos apoiando abrindo esse espaço para divulgação porque o pequeno negócio hoje é quem mantém os municípios né e a gente tem essa possibilidade de ter essa parceria com a TVI que é importante para a promoção dos pequenos negócios na nossa região muito obrigada Michel pela sua participação quero agradecer ao Michel e vamos com as cotações agora o Arroba do Cacau em Itabuna 218 reais e 15 centavos em Ilhéus muito obrigada Bolsa de Nova York 237 reais 27 centavos Camacan 227 reais Eunapolis 225 reais o Arroba do Boi 15 quilos em Feira de Santana 220 reais Itapetinga 200 reais Teixeira de Freitas 230 reais Salvador 230 reais em Eunapolis 205 reais Café Arábica Saca 60 quilos em Barreiras 825 reais Vitória da Conquista 830 reais Bolsa de Nova York convertida em Real 1.051 reais e 75 centavos Luiz Eduardo Magalhães 980 reais Café Conilon Saca 60 quilos em Eunapolis 685 reais Itamaraju também 685 reais Olha o BYD anuncia a fábrica em Camaçari e investimento bilionário na Bahia Vamos ver? A oficialização da instalação em Camaçari da primeira planta industrial nas Américas da BYD para a produção de carros elétricos aconteceu em clima de festa durante evento no Farol da Barra O governador Jerônimo Rodrigues ao lado da CEO para as Américas e vice-presidente executiva global da companhia Estela Lee ressaltou os diversos fatores positivos dos investimentos da gigante chinesa no estado Que a abertura dos aproximadamente 5 mil empregos que ao longo da indústria quando ela tiver no seu auge madura 5 mil empregos diretamente na fábrica vai trazer também um conjunto de outras possibilidades com o sistema que será criado em torno da indústria Nós haveremos de trazer mais investimento tanto para Canaçari quanto para a região metropolitana maior fabricante de carros elétricos do mundo a BYD irá investir 3 bilhões de reais para instalar 3 fábricas na Bahia e deverá gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos As unidades irão produzir chassis de ônibus caminhões elétricos veículos de passeio elétricos e híbridos e processar lítio e ferro fosfato A expectativa é iniciar a produção no segundo semestre de 2024 O nosso objetivo é que concretizando essa parte legal nós consigamos no último trimestre de 2024 conseguir ter na nossa planta na Bahia o primeiro carro comercializado BYD no Brasil O complexo industrial terá capacidade estimada para produzir 150 mil automóveis híbridos e elétricos por ano Nas fases seguintes a capacidade poderá ser ampliada para chegar até 300 mil unidades por ano Olá Olá telespectadores da TVI News Estamos aqui neste quadro Gente de Vitória Estamos hoje iniciando este quadro Gente de Vitória e sua história com Itabuna Pessoas que fazem a história de Itabuna que fizeram parte da história de Itabuna e que ainda estão fazendo parte da história da cidade Dia 28 de julho é o aniversário da nossa Itabuna em uma cidade que foi construída com pessoas em várias áreas das áreas nas áreas do comércio da beleza da moda e a gente está aqui hoje para trazer uma pessoa que iniciou em Itabuna há 41 anos atrás vamos trazer hoje um profissional da área de beleza que ele vai estar aqui falando da sua história e nós estaremos aqui todas as quintas e sextas terças e quintas trazendo este quadro trazendo histórias lembrando que Itabuna tem história para que não fique esquecida a história de pessoas que contribuíram de alguma forma nos seus espaços nos seus lugares na política pessoas que tiveram essa participação profissionais que trouxeram novidades há anos dourados da cidade de Itabuna da nossa região cacaueira e hoje continua ainda fazendo pela nossa cidade e para estar comigo neste quadro de hoje gente de vitória Itabuna e sua história eu convidei também que vai estar comigo um colega jornalista também uma pessoa que tem seu trabalho também desenvolvido na cidade e que agora neste quadro comigo estreando hoje aqui na TV e News Eric obrigado Vitória Santana minha querida Vivi Santana é uma honra um prazer estar aqui contigo capitaneando esse projeto da TVI reverberando inclusive o aniversário de Itabuna acredito que é o pontapé inicial aqui da TVI nessas comemorações dos 113 anos de emancipação política da cidade de Itabuna trazendo para dentro do seu principal jornalístico que é o TVI News o quadro Gente de Vitória hoje trazendo uma pessoa especialíssima na área de beleza estética pode-se dizer que a história de Itabuna e a história dele se confundem desses 103 anos de história ele tem 41 anos aqui na cidade natural de Boeranema então hoje a gente vai conversar se a gente falar o nome dele só o primeiro e o segundo a maioria das pessoas não vão saber de quem se trata que é o Jaime Alves mas se a gente falar reis cabeleireiro aí todo mundo aqui em Itabuna sabe de quem se trata e sabe da em verdadura a qualidade do profissionalismo desta personalidade que a gente vai conversar hoje Vitória então a gente vai iniciar este mês de julho quando Barbosa me fez o convite eu falei aniversário da cidade então vamos dar essa oportunidade para trazer no mês de julho é como se fosse uma comemoração também a gente fazendo homenagem a essas pessoas que fazem parte da história da cidade e está aqui nosso amigo reis cabeleireiro que tem 41 anos que ele iniciou sua vida em Itabuna mas ele tem uma outra história antes de Itabuna e veio para aqui nos anos dourados da cidade da região mas ele continua com o mesmo profissionalismo a mesma dedicação o mesmo amor o mesmo amor que parece que ele começou hoje o mesmo amor e ele tem aquela história quando ele começou clientes que estão até hoje com ele e vai ter esse bate-papo aqui com o reis porque reis essa é a tua história porque você é gente de vitória então essa história que hoje vai ser contada para vocês às vezes a pessoa começa uma atividade não sabe que vai criar uma história que vai ter um legado então esse legado hoje que vai que a gente vai conhecer que vai ter aqui hoje toda essa história vocês sabem que ele é um bom profissional mas não sabe como ele iniciou essa história dele o passo a passo dele hoje nós vamos aqui conhecer então essa é a tua história hoje você que faz parte da história de Itabuna e hoje vai ser contada quero te fazer a primeira pergunta primeiro você veio de outros lugares você esteve em capitais para depois chegar aqui então aonde começou essa história começou em Borarema eu era barbeiro e queria melhorar meus conhecimentos e fui para São Paulo para aprender fiquei oito anos aprendendo minha profissão em São Paulo quer dizer trabalhando desculpe perguntar com que idade você saiu de Borarema e já sabia que estava indo para São Paulo para trabalhar como cabeleireiro tinha uns 22 a 23 anos não lembro direito não mas é mais ou menos por aí e já foi para fazer cursos e aprender a cortar foi cheguei no dia no outro estava trabalhando porque o meu irmão maluco ele me deixou na Praça do Corrê que é o centro de São Paulo para procurar emprego e aí na volta eu peguei um ônibus e desci bem antes uma distância muito grande daqui na Rússia achando que era ali que eu ia pegar outro ônibus e estava chovendo entrando em uma barbearia velha os cabeleireiros antigos e aí conversando com o gerente ele eu falei rapaz eu desci antes onde é que você vai foi para a rua da água fria número 33 ele falou eu moro no número 32 quando eu fechar a sala você vai comigo você trabalha em que eu falei sou barbeiro quer trabalhar aqui eu falei quero quer comer essa manhã quero ou seja pisou em São Paulo já estava o sucesso parece que Deus estava colocando as mãos dele sobre a sua cabeça e falou não vamos determinar o destino desse menino exatamente e aí eu fiz a barba de um moço e machuquei na hora de cortar o cabelo do nariz eu machuquei o nariz dele sangrou falei pronto não volta mais nunca aí ele saiu danado na outra semana ele beijou aí eu voltei porque você fez a minha barba do jeito que eu gosto aí um tempo depois ele me indicou para trabalhar no Largo do Cambuci Largo do Cambuci é ali no no Ipiranga entendeu sim e ali a Emerson o Fittipaldi o Fittipaldi na bateria deles e eu fui ganhando experiência aí passei para ver na Angélica depois cheguei onde eu queria que era trabalhar perto da Avenida Paulista e ali eu conheci Fininho Kiko Geraldo e tantos outros eu sei que eu tinha seis mestres ao todo né e eles me acolheram como se eu fosse irmão deles era de um jeito que final de semana eles iam dar curso na cidade vizinha eu ia ajudar e aí fui progredindo né eu tinha um sonho ver o italiano trabalhar de uma maneira presencial que eu via na revista então depois de oito anos estava quase bom aí eu vim para Itabuna dois anos depois eles me fizeram um um jantar de despedida né aí Fernando Fernando Alves falou assim para mim Reis ficou algum sonho que você não realizou aqui em São Paulo eu falei ficou eu queria ver o italiano trabalhar de uma maneira presencial não para ver revista né dois anos depois ele me manda um carnê nem perguntou o que eu queria para uma viagem para a Europa seis países seis três dias passeando três dias se atualizando os países foram Portugal Espanha Itália França Suíça Inglaterra só que na Suíça não teve curso só passear era o último país aí você podia descansar podia passear onde você quisesse entendeu se libertamos de curso e aí eu fui não foi para ser melhor de ninguém eu queria atender bem meus clientes como atendo até hoje exatamente e tenho clientes fiel desde essa época muito bom pode-se dizer então que boa parte aí de pessoas personalidades que se destacam ou se destacaram na história de Itabuna passaram pelo seu salão nesses nesses nesse período alguns estão até hoje opa o que seriam essas personalidades doutor Andi doutor Jólison doutora Lenisa que são marido e mulher Jólison são marido e mulher ontem mesmo eu cortei o cabelo dele aí tem Mangabeira tem Ronaldo Neto tem Ronaldo Garcia do início eles continuam com você do começo primeiros clientes é e tem doutora Cleonice doutora Cleonice é um ser humano ela me trata como se ela fosse minha mãe ela me eu tenho um carinho muito grande por ela é uma pessoa que sempre me ajudou no momento mais difícil de Itabuna ela chegou junto chegou junto isso ninguém esquece né não não é verdade jamais amigo de todas as horas é ali é os filhos dela cortam o cabelo comigo a filha né e até hoje então eu primeiro eu agradeço a oportunidade porque é uma honra muito grande estar aqui no seu programa e abertura que não é fácil né é verdade cercada aqui por duas feras para me perguntar esteja à vontade perfeito você estava falando sobre os períodos em que você o período em que você foi para a Europa e ali você teve contato com pessoas com tendências e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso se de alguma maneira os seus clientes as suas clientes observam essa influência no seu trabalho se elas trazem isso quando te solicitam enquanto profissional e como você assimila tanto no ontem e no hoje nessa sua história com Itabuna dessa de tudo que vem a gente observa que a Europa principalmente é o continente que está digamos assim na diáspora das tendências de moda no mundo moda e estilo tá então como é que você observa o comportamento de suas clientes no ontem no hoje e no amanhã sobre essas tendências todas que você trouxe consigo quando você foi para a Europa e retornou e na medida que você foi evoluindo o seu trabalho aqui no município por incrível que pareça a aceitação muito a maneira como eles me tratam e Itabuna cidade que me apoiou da maneira que todos que vivem me abraçam de tua moda eu sinto o respeito das pessoas até mesmo de ex-cliente né que é normal você é cliente hoje amanhã pode ser de outro tem problema muda aí vem outro para o lugar assim tem muito respeito muito carinho agora mesmo voltou uma cliente que tinha 13 anos que eu tinha cortado o cabelo dela de vez em quando volta entendeu então isso é gratificante agora hoje está mais difícil do que quando eu comecei porque quando eu comecei aqui em Itabuna tudo que eu fazia era lindo né e tinha bons profissionais o melhor de todos era Jaziel muitos profissionais bons tinha e tem até hoje né então hoje quando a mulher chega no salão já chega com o celular mas eu aprendi uma coisa em São Paulo quando chegava uma cliente isso em São Paulo né aí Geraldo fazia de propósito pegava uma mulher do cabelo liso a que chegava né e mostrava uma revista só de cabelo ondulado era ali é que ela se realizava mas se você mostrasse uma mulher que tem o cabelo liso mostrasse o cabelo ondulado ela não não queria a mulher está sempre receptiva a mudança a mulher sempre quer mudar quem é ondulado quer alisar quem é liso quer ondular e nós estamos numa época maravilhosa que os as escovas gradativas ou progressivas elas não agridem o cabelo como agridiam antigamente eu dei alguns cursos lá em Vitória do Espírito Santo publicidades para você ver como era agressivo eu dava curso para ir a Marcos Médicos lá no Espírito Santo e tinha umas modelos que quando eu chegava lá adoravam que eu pegasse no cabelo principalmente para cortar ou fazer mexe que eu fizesse e tinha uma loura mas loura mesmo que queria umas mechas para realçar o louro você realça normalmente com amarelo você dava um realça assim era o lançamento da tinta Isue Isue é um cosmético argentino mas o seu filho não comprou o direito de fabricar no Brasil e não me orienta mas eu coloquei o produto eu não saio de perto quando é mexe porque pode ter alguma reação né de repente eu achei alguma coisa estranha quando eu coloquei a mão no cabelo eu estava esquentando corri para o lavatório lavei quando eu fui na segunda-feira o distribuidor ligou para seu filme já sei o que é Curitiba aqui em São Paulo Belo Horizonte está todo mundo reclamando já sei o que é é que o produto está forte então é um conselho que eu dou a um iniciante quando você mexe no cabelo não saia de perto verifique toque no cabelo porque ia cair o cabelo todo e ficou lindo muito bom uma pergunta que eu que eu te fiz ali nos bastidores eu queria trazer aqui para a nossa entrevista que eu acho que é bastante curiosa é a seguinte às vezes você ganha uma cliente nova que não conhece direito como se se desenha um corte e chega com uma revista de uma crise famosa um personagem celular às vezes até com o celular ó Reis eu quero esse corte aqui e você observou que aquele corte para aquele desenho de rosto não cabia você já precisou negar um corte para alguma cliente ou para algum cliente seu olha antes eu fazia e não negava e perdi alguns clientes por isso não conseguia chegar ao resultado que a cliente desejava não mas hoje eu não faço mais isso hoje eu converso com a pessoa por exemplo cortar cabelo é pelo formato do rosto porque o rosto é moldura do cabelo entendeu então meu mestre de uma vez foi Kiko que era o melhor que tinha em São Paulo de todos falou assim ó vamos usar o popular uma mulher gorda a linguagem está popular para você entender você está forte mas é para a pessoa entender mesmo ela pode cortar o cabelo curto pode pode raspar mas aqui na frente você tem que deixar cabelo é um detalhe importante e cabelo curto de qualquer formato de rosto você tem que olhar bem o formato do rosto às vezes você deixa maior aqui menor aqui atrás a parte da frente não pode ser curta quando a pessoa tem calvície você não pode fazer uma divisão exata você tem que dividir o máximo que você puder nessa direção para moldar a calvície essa pessoa tem um segredinho que que vale a pena né e normalmente hoje quando a mulher chega no salão já chega com o celular e faz algumas perguntas mas ela já sabe a resposta ela está testando é por isso que eu estou me atualizando sempre eu e minha mulher através do computador a gente compra cursos para não ficar desatualizado e eu quero me atualizar porque enquanto eu tiver saúde para trabalhar como eu trabalho todos os dias porque está muito bom por favor Vivi e o Reis o cabeleireiro ele costuma né as pessoas começam a olhar o cabeleireiro também elas vão no salão muitas vezes as pessoas gostam daquela daquela pessoa que dê atenção o cabeleireiro torna-se um psicólogo ele é um psicólogo ele é um psicólogo né e às vezes a pessoa vai para o salão para conversar para mudar às vezes está precisando de alguma coisa para mudar no seu emocional muitas vezes e por isso e as mulheres principalmente os homens também hoje estão muito vaidosos também estão buscando também essa mudança também no visual eles buscam esse 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 aconchego com o profissional então a gente chega no salão de reis e você percebe que tem esse aconchego porque ele trabalha junto com a esposa é um ambiente que você se sente assim um ambiente agradável né o conforto do local também então isso agrega muito isso agrega muito esse aconchego também e ele tem essa 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 inteligência emocional para ouvir para quando uma pessoa chega com ah eu quero isso aqui como ele falou eu converso eu conversava eu converso e essa credibilidade que ele tem que ele passa para o cliente também fideliza fideliza eu acredito no que ele falou eu vou lá com a ideia mas eu acredito no que ele está falando porque ele estuda muito né então isso fez né tudo isso esse conjunto fez você conquistar essas pessoas do passado e tinha muito salão de beleza do seu nível também tinha e tem e tem e tem ainda melhor do que o meu e fosse né a ser fiel até hoje a você porque você continua com o mesmo profissionalismo com a mesma dedicação você continua sempre ouvindo as pessoas esse aconchego que existe lá o aconchego que sempre existiu né você não deixou mudou também de muitos clientes novos que vão chegando pessoas que que não era aquela aquela coisa da tradição né da tradição daquela coisa do cacau mas você também conquistou novas pessoas também não é essas pessoas que gostam dessa qualidade sua que você também passa no seu profissionalismo né que valorizam isso também às vezes eu gosto de começar primeiro pra depois cortar o cabelo porque tem pessoa que é resistente a cabelo aí tem umas que falam você gosta de cortar cabelo rapaz quando eu corto agora porque assim tem pessoas que tem medo do nariz da boca da orelha mas a personalidade da mulher não tá na boca nem na orelha nem rosto aqui ó na testa a mulher tem que ser bonita por dentro na mente entendeu eu falo muito isso e é verdade aí muitas perderam medo e cortam lógico que eu corto cabelo grande também comprido eu acho lindo entendeu agora o formato do rosto é que vai determinar o tamanho do corte que você faz se é curto muito curto médio ou longo entendeu porque o cabelo é moldura do rosto então às vezes a pessoa é resistente eu não uma vez chegou uma senhora lá engraçada ô miserável nunca me viu ela e a neta ô miserável é verdade você tem a mão boa quero ver você fazer meu cabelo crescer desse jeito mas eu senti que ela é a firma dela a tesoura mágica não o jeito dela aí a neta não liga não que minha avó é doida falei tá bom aí eu cortei ela cortava cabelo cada oito meses com quarenta dias ela voltou ficou calada cortou o cabelo de novo voltou de novo eu falei eu não vim mais aqui não você tá me roubando como assim meu cabelo tá crescendo demais rapaz tá tomando meu dinheiro mas era o jeitinho dela ela era educada mas gostava de usar esses termos né você não falou que duvidou você não duvidou não disse que queria ver eu cortar fazer o cabelo crescer rápido como era o seu desejo mas ela não ela volta até hoje é minha cliente muito bom que delícia é rapaz você tem que aprender lidar com o linguajado tem pessoas que falam que vinha na boca né mas não falam com maldade então eu gosto de ouvir o cliente antes de fazer qualquer procedimento entendeu minha mulher é a mesma coisa minha mulher fera na química agora é a vez dela ela faz cada cabelo tanto ela como a Tatiana a nossa funcionária tem nível então eu não faço questão mais de ter salão grande porque você vai tomar um curso aqui em Tabuna de três meses e monta o salão no seu caso me permita só te interromper um pouquinho você meio que junta a fome com a vontade de comer porque você tem num salão em Tabuna um profissional de uma expertise imensa que tem como Sofia Escudeira companheira sua colega de trabalho uma profissional que conhece muito na área de química muito isso ajuda bastante na hora de você vislumbrar os resultados pra cada corte que você vai fazer ou pra cada tratamento que você vai planejar pra sua cliente ou para o seu cliente não é isso? Verdade e sabe como é que eu descobri o talento dela? Há muitos anos atrás tinha muitos desfiles aqui em Tabuna na época de Gil da Estátua mesmo era 10 horas da noite não tinha uma funcionária aí a gente falou assim Ivete seca o meu cabelo rapaz quando eu li usando as mãos uma profissional usando a escova num dia seguinte falei você não vai ficar no caixa mais não porque não estou dando conta não vai trabalhar do meu lado vou lhe ensinar e ele é melhor do que eu nossa muito bom espera a aluna superou o professor sempre assim o aluno quando é dedicado ele supera o professor em qualquer área entendeu o rei em Tabuna 41 anos 41 anos você em Tabuna atendendo a cidade o que é que você acha que mudou nesses 41 anos o que é que te deixa saudade tem alguma coisa que te marcou na sua vida alguma coisa que você tem porque eu tenho saudade quando eu comecei quase 30 anos atrás tem coisa que a gente tem saudade aqueles tempos como era bom tem coisas agora a gente tem que saber conviver com esse novo tempo com o que está vindo de novo e você o que é que você lembra que tem saudade você chegou em Tabuna na auge do cacau na auge do cacau é isso que eu estou fugindo de falar um pouco porque hoje a gente tem uma Itabuna diferente é uma Itabuna diferente mas é uma Itabuna boa de se viver também uma Itabuna boa de se conquistar seu espaço então você chegou a 41 anos atrás era uma Itabuna diferente como é essa Itabuna hoje para você e o que é que te deixa de saudade de 41 anos atrás pegando o gancho já nessa pergunta de Vitória o seu salão sempre foi no mesmo lugar desde o início ou você mudou de lugar tudo eu tive 1, 2, 3, 4 esse tem 25 anos nesse local é assim o que me deixa saudade porque na época do cacau você trabalhava muito mas você você viu o comércio as pessoas alegres entendeu é hoje o comércio Itabuna não é não é mais o mesmo nós precisamos de gestores na cidade para gerar emprego entendeu são os próximos que vêm agora que gere mais emprego Itabuna Itabuna é carente disso você chega e eu não vou falar não para não assustar a população deixa para lá mas as tendências você consegue conversar sobre sobre isso Itabuna de lá do início de sua carreira quando as pessoas vinham até você para pedir um corte você percebe que há uma diferença naquele corte que você fazia lá no início e os cortes que hoje são tendência e como é que eu queria que você comentasse sobre isso sobre essa mudança por exemplo quando a gente fala em anos 70 muito naturalmente se eu falo se eu falo sobre vestimenta a gente enxerga a calça a boca de sino as camisas de mangas largas também com um alargamento maior e também lá nos anos 70 se eu não me engano culturalmente as mulheres principalmente gostavam muito daquela franjinha que tapava a testa isso eu queria que você comentasse um pouco sobre isso se hoje caberia uma franja se não cabe se depende do desenho do rosto da ocasião da circunstância sobre o que motiva a ida daquela pessoa ao seu salão se por exemplo um casamento determina tipo de cabelo aniversário determina tipo de cabelo um churrasco com a família determina tipo de cabelo um churrasco não porque normalmente a pessoa vai de short né aqui tabuna né assim normalmente não tem muito isso não então naquela época existia maquiagem pra tudo existia carnaval no grapiúna os homens maquiavam e penteavam a bolsa nossa era uma maravilha hoje o carnaval é só aqui no meio da rua então não tem mais carnaval de clube é carnaval de rua né tá perdendo a tradição mas ainda é uma cidade boa pra se morar viu agora com relação a cabelo raramente você faz uma franja curta num cabelo longo né só quando ele é bem curtinho né tem tem rosto que não fica bem não e você tem que explicar se insistir eu faço não tem problema mas eu explico entendeu hoje a moda tá muito legal tá deixando os cabelos mais bonitos porque os produtos não tão agredindo mais o cabelo entendeu nós temos uma indústria de cosméticos aqui em Teixeira de Freitas já está mais de 30 países brincadeira e os produtos são maravilhosos a L'Oreal continua a mesma L'Oreal é é imbatível é mesmo ela é entendeu só dava L'Oreal antigamente não era até hoje é sensacional eu quero fazer uma pergunta aqui por favor pegar um gancho que nós conversamos quando nos encontramos você falou sobre cursos né na área de cabeleireiro deveria existir esses cursos para profissionais para as pessoas que querem ingressar nessa área e chegar a ser um profissional de hoje nessa nova geração né na nova geração porque existe profissionais maravilhosos existe muito bom existe agora sim essa nova geração poderia ter uma escola uma faculdade nós falamos sobre isso olha eu tenho um sonho antes de morrer eu quero ver aqui no Brasil a Europa é começou assim uma cidade com 250 mil habitantes já tinha sua faculdade feita pelo governo federal tudo de graça depois depois não então essa faculdade não é uma faculdade dentro da outra como se diz na Xíria né essa faculdade ela tem que ser feita pelo governo federal tem que começar primeiro em São Paulo que é a mola mestra do Brasil né depois vai estendendo as outras capitais para depois ir para a cidade do Porto de Tabum na Vitória da Conquista e tantas outras mais porque você não aprende uma profissão em três meses é um absurdo que se faz com as pessoas que querem aprender uma profissão eu dei um curso aqui na época do Dr. Ubaldo de nove meses e não foi fácil não viu o Dr. Ubaldo fez um concurso fez um convênio com o Senac de Salvador e a moça queria trazer para cá um produto agressivo chamado toca de gesso porque cabelo caía principalmente o fino né eu não aceitei aí veio o produto eu mandei jogar fora então tem cabeleireiro que está exercendo a profissão até hoje mas eu não aceito que você vá para uma escola é um curso de cabeleireiro de três meses na Europa é três anos na faculdade você toma curso de química também porque existe vários tipos de química a tinta por exemplo é a mais fraca de todas ela é incapaz de derrubar qualquer cabelo não cai um fio de cabelo sequer com a tinta o máximo que ela faz é ressecar o cabelo quando a cliente quer pintar o cabelo cada dez quinze dias aí resseca sim mas é preciso ter uma faculdade para o o aluno aprender a profissão da maneira correta entendeu aprender quando ele vai fazer uma gradativa mexer ele saber que aquilo ali é uma química que você não pode largar a cliente e bater papo você tem que estar perto da cliente então eu gostaria uma vez eu falei isso com o deputado aqui em Itabuna ele disse ah eu vou fazer um projeto lá em Brasília a primeira faculdade vai ser em Salvador desculpe minha curiosidade por isso mesmo se houver essa possibilidade de se organizar de se estruturar um curso em nível superior específico para que se estude a capilaridade para que se estude cabelo que nomenclatura a gente daria para esse curso seria a engenharia capilar mesmo não porque não envolve só só química no cabelo sim é um curso de cabeleireiro mesmo entendeu agora sim os produtos estão ótimos estão agredindo não estão agredindo como antigamente né vou falar nisso eu vou mudar um pouquinho aqui tá por favor quando eu cortava o cabelo do doutor Marcos que era médico do hospital das clínicas né sabe minha formação acadêmica foi toda nos Estados Unidos eu estou estudando investigando formol por que doutor porque um dia pode ser que em nome da beleza a mulher aceita formol no cabelo o formol nunca entrou no meu salão sabe por que ele provoca câncer pneumonia cegueira pouco a pouco provoca tudo que não parece não aceito nenhum produto no cosmo esse conhecimento você já tinha desde o início desde o início porque ele orientava a gente ele era muito preocupado com a gente chegava no salão ficava tempos depois do horário quando ele estava de férias aí orientava a gente nunca queira fazer o que não pode em nome da beleza aí bom voltando aqui para Itabuna o William Modeste sempre me entrevistava né sim saudoso William Modeste um dos radialistas mais famosos que nós vivemos aqui em Itabuna em memória então falou assim não lhe preocupa não tá surgindo tanto cosmético até mesmo de funictal falei preocupa sim preocupa sim porque em nome da beleza a mulher pode usar veneno no cabelo que veneno aí eu falei pra ele da minha experiência lá em São Paulo formó né pode você na cana de açúcar existe 16 aminoácidos esses aminoácidos é que deixa o cabelo com brilho é que hidrata o cabelo entendeu mas se você for uma pessoa maldosa você pega metade daquele daquele daqueles aminoácidos e transforma ele no formó então é muito perigoso você tem que saber o que você vai colocar na cliente pra você não ter problema o Reis você foi jogador de futebol me conta aí um pouquinho eu não era um jogador bom é assim existe o jogador clássico que não tinha classe nenhuma agora era marcador duro eu vim aqui pra Itabuna fazer um teste no Fluminense eu não sabia lá quem era Fluminense naquela época a gente andava com rádio no ouvido ouvindo a rádio Globo e a Bandeirante pra ouvir o futebol carioca paulista eu não sabia que era Fluminense e meu teste foi lá no campo de Lelson jogando no time aspirante contra a seleção de Itabuna que era o Fluminense é brincadeira e passei no teste sabe por quê? porque era quarta-feira de cinza a maioria tava bíblia ainda por isso que você passou por isso que eu passei mas eu fiquei dois anos lá até acabar quando acabaram o Fluminense entendeu? era um jogador bom marcador será que isso não foi uma chance de você ingressar não no futebol ou não foi uma que Deus tava te dando aí uma porta pra você ingressar todo mundo tava não é? mas o time daqui tava mal era um futebol marrom por exemplo eu jogava na aspirante eu ganhava três salários mínimos o salário mínimo não era bom na época entendeu? tinha jogadores que vinham pra cá que ganhavam apartamento não um imóvel imobiliado tudo pago pelo Fluminense salário era uma maravilha porque os fazendeiros ajudavam era muito bom e Gabi Piero foi um dirigente maravilhoso ele era tão bom que eu achei uma proposta pra jogar no Janísero né? aí fui lá devolver a chuteira que eu usava eu era o único jogador que cuidava da minha chuteira os outros largavam lá tinha saco aí fui lá na Willis né? que ele era dono da Willis Gabi eu vim aqui devolver minha chuteira porque eu vou ter uma descobri que eu vou ser cabeleireiro vou devolver minha chuteira porque eu descobri que eu vou ser cabeleireiro aí ele chamou o Narbal e tinha um modo assim um armário assim ele disse guarda essa chuteira aqui ninguém vai tocar nessa chuteira só quando ele voltar que ele vai usar ela isso é o que? respeito carinho quem disse que eu saí? sim voltamos a cabelo basicamente aquela máxima de que quando você isso minha mãe dizia muito você não tem obrigação nenhuma de fazer nenhum serviço que você não queira mas se você se predispor a fazê-lo passa da melhor maneira possível então observo isso na história que Vitória trouxe agora pra gente quando você foi um jogador de futebol você se dedicou a isso de uma maneira bastante assim você se esforçou bastante pra conseguir dar o seu máximo e tentar ser um bom jogador e depois que você descobriu que você tinha o talento pra se tornar um cabeleireiro praticamente se transformou no melhor cabeleireiro de Itabuna hoje pessoal você é o maior eu falei não sou maior não eu tenho 1,94m só baixinho o Reis e aí? você não posso falar sua idade você tem 41 anos né? sim e está conquistando conquistou e está conquistando a cada dia ainda você pensa em parar algum dia assim? um momento? não não quero vou parar não sabe por que? porque eu estou andando parar não é profissão não eu prefiro me atualizar eu não sei quando eu vou parar agora eu não tenho o mínimo problema com a minha idade eu falo as pessoas perguntam eu falo a sua idade 81 anos hoje eu fiquei espantada quando eu soube gente é mas veja só olha que exemplo em tudo né sensacional e minha irmã que tem 84 a outra que tem 94 e como manter essa cara bonita? foram quantos filhos ao todo o Reis na sua família? minha mãe teve 11 filhos 5 homens 7 mulheres morreu os mais novos isso ficou os coroas e como manter como manter essa juventude? ó fala aí esse segredo essa beleza essa pele bonita é assim ó se você não tiver uma genética boa você não tem nem saúde esse homem tem saúde é tudo é fundamental alimenta minha alimentação é diferente eu tomo café como príncipe almoço como rei janto como mendigo muito bom não come nada à noite não é assim meu avô que me ensinou isso é assim o mendigo dorme com fome não dorme depois falou não é assim não meu filho não jante à noite entendeu pode comer tudo o que quiser na hora do almoço então eu mudei meus hábitos alimentares perdi 5kg sem tomar uma gota de remédio então no dia que eu sentir que eu não tenho mais condição de fazer o que eu faço até agora eu paro um aspecto que eu queria destacar até porque quando você falou sobre isso eu vi que você ficou bastante emocionado e aí a gente coloca esse ingrediente na receita de longevidade também é a felicidade você falou de dona Ivete sua esposa eu percebi que você ficou bastante sensível e fica bastante sensível quando fala dela e dessa parceria dessa relação de companheirismo que você tem com ela então eu acredito que felicidade também é dos ingredientes pra trazer você pra essa essa carinha de que tá começando ainda mas eu tô aprendendo ainda ainda aprendo ainda eu sou um aprendiz eterno aprendiz você morre aprendendo um dia que você disser assim eu sei tudo você não sabe você não sabe quase que eu largo o nome que é um palavrão mas não sabe porra nenhuma o reis Itabuna é como se fosse uma mãe ela é acolhedora Itabuna ela acolhe as pessoas é ela acolhe os próprios filhos e acolhe quem vem também de fora muitas pessoas saíram chegaram em Itabuna e hoje tem histórias incríveis porque é como se fosse uma mãe que tá de braço aberto assim recebendo é creio que você foi muito bem recebido em Itabuna até hoje e continua sendo então eu creio que Itabuna Itabuna foi muito bom pra você foi muito bem pra sua vida muito muito e continua fazendo também e o que é que você tem pra dizer pra Itabuna 113 anos de Itabuna de Itabuna que mensagem esse cabeleireiro deixa pro povo de Itabuna deixa pra Itabuna tudo que você construiu até aqui as pessoas que te dão essa preferência sempre e continuam com você outras que chegaram depois que continuam com vocês também seus filhos nasceram em Itabuna né não 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 um nasceu em Itabuna um só né o outro nasceu em São Paulo são dois o que nasceu em São Paulo mora em Vitória do Espírito Santo de Reis é que eu fiz o cabelo quando eu me casei que eu já casei já fui casada viu eu quando eu me quando eu no meu casamento eu fiz o cabelo com você ali no Vila Rica e achei fantástico aquele salão né movimentado aquele salão bonito eu tenho essa lembrança hoje eu não quero mais um salão grande não porque você não acha profissional pra trabalhar que se dedique que seja você não acha não consegue então hoje é eu minha mulher e Tatiana e pronto e dá conta dá conta sim a gente trabalha com hora marcada com agendamento eu não deixo o cliente esperar de jeito a não ser que algum cabelo que assim vem cabelos que você pergunta que química você usa não química não usa nada não ó pra mexer no seu cabelo eu tenho que cortar bastante pra tirar essa química velha hidratar o cabelo a gente vai hidratando até eu cortar porque se eu colocar uma química aí que eu não sei qual é se ela é compatível com a que eu tenho entendeu se não for o cabelo cai então é muito difícil hoje você lidar com com esse tipo de eu tô emocionado viu mas é pra ficar mesmo é sua história é uma linaje que a gente tá fazendo pra um profissional que tem história nesse município é uma oportunidade de você dizer agora pra Itabuna Itabuna você é minha mãe Itabuna praticamente me criou me acolheu como mãe me tem como filho até hoje uma coisa eu não posso negar minha origem eu sou de Bararema com muito orgulho Itabuna essa mensagem que você tem pra deixar 103 anos de Itabuna 113 113 anos você com 41 anos em Itabuna a sua história dentro desses 113 anos de Itabuna quando você chegou e o reis que é hoje você continua muita gente não existe mais da sua época de salão né Itabuna o povo sabe perdoar o povo é amigo mesmo e quando é amigo é amigo pra sempre eu tenho muitos amigos assim foi a melhor coisa que eu fiz eu não conhecia Salvador fui morar em São Paulo e não conhecia Salvador né depois tomando alguns cursos em Salvador ah eu devia vir pra que pra pra essa cidade não fui não já vamos deixar a sua mensagem a sua mensagem pro povo de Itabuna pra gente encerrar é como ele disse rapaz eu tô emocionado então se você me ajudar eu falo porque pode ser um agradecimento desses 41 anos sim sim olha eu agradeço de coração o que vocês fizeram por mim a vida inteira nessa cidade de uma maneira tão carinhosa tão respeitosa porque as pessoas me tem muito carinho eu saio na rua tem pessoas que falam comigo que eu nem sei quem é de uma maneira muito alegre todo mundo me tem carinho respeito onde quer que eu vá as pessoas me tratam com muito carinho muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês tem comigo e com minha família obrigado Eric agradecer Vitória por essa oportunidade por essa estreia maravilhosa ter trazido uma pessoa cuja própria história se confunde com a história da cidade você tinha dito isso a gente vinha comentando sobre isso desde que a gente começou a pensar nesse quadro muito feliz por estar aqui contigo na próxima terça-feira estaremos juntos aqui e toda terça e toda quinta agora aqui no TVI News a gente vai ter o quadro Gente de Vitória pra gente comemorar aí o aniversário do nosso município Itabuna 113 anos obrigado Vitória quero agradecer a Deus agradecer a Barbosa por este momento por este espaço toda a equipe produção povo maravilhoso aqui da TVI News estamos aqui com este quadro voltaremos com Gente de Vitória você que constrói Itabuna você nós estamos de olho em você quem sabe você pode ser um futuro convidado pra estar aqui conosco no próximo programa e agradecer a Reis fiquem com Deus quero agradecer a Reis por esta história maravilhosa pelo convite também e por estar aqui conosco neste primeiro programa e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos Você assistiu agora o quadro Gente de Vitória com o Reis Cabeleireiro e nós estamos finalizando mais um programa TV News de hoje. Temos uma notícia aqui policial que em Itajuípe, ontem, no dia 5 de julho, o 15º batalhão de polícia militar prendeu duas armas de fogo. Os populares viram um carro estranho, a comunidade que estava circulando, quatro homens dentro e eles acionaram o disco de denúncia, viram quatro homens suspeitos e ligaram para a polícia. Então a guarnição se deslocou até o endereço para averiguar a situação e em rondas avistaram o carro. Eles se aproximaram e quando nesse momento foram recebidos a tiros, foi feito o revide para cessar a injustiça e a agressão e dois homens foram atingidos. Então foi prestado socorro imediato e constatado o óbito de um homem e um ficou internado sendo medicado. Os outros dois foram apresentados na delegacia de Itajuípe. E posteriormente se soube que eles tinham o intento de cometer um sequestro na cidade. Então foram quatro homens conduzidos pela polícia em Itajuípe e apreendido dois revólveres de calibre 38, aí o trabalho da polícia militar aqui na Bahia. Estamos finalizando mais um programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação, você que acompanhou também na internet, no YouTube, no Facebook, continua com a gente na programação da TVI. Para você que vai assistir ao vivo, você fica com o programa Alerta Cidade e com o apresentador Denilton Santo, que tem muitas atrações hoje, convidados especiais para você assistir aí. E amanhã nós temos um encontro aqui novamente às 10 horas ao vivo no TVI News. Muito obrigada e até amanhã. E amanhã nós temos um encontro aqui.